Somos milhões Somos aqui Erguendo a voz Solto a bandeira Ser do Benfica Todos por ti Sou, 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 sou Benfica Sou, sou, sou Benfica Nobre é a história Da grande águia De ouro e glória Nas provas ganhas Somos a força Aqui presente Anda bem, fica Vamos pra frente Sou, sou, sou Benfica 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 Sou, sou, sou Sou, sou, sou Benfica So, 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 fin fica A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL